Como aqui parou no 130, eu vou até o 160, que é o 16, né? Então eu vou aqui, acompanho o relógio aqui, bem aqui de perto, eu vou até o 160. Pronto, 16 a 160. E agora eu vou desinsuflar bem devagarzinho aqui, para eu escutar no estatuas col. Vai já oscilar. Tá começando. A pancada mais forte, ó, o começo da pancada mais forte foi no 11, tá? Tá oscilando, até parar de oscilar. O que eu escuto, não é o que eu vejo. Ó, parou no 60, certo? Então vamos lá. Então, o que eu auscutei foi o quê? 110 por 60. Para o paciente, né? Que não é profissional da saúde. Eu vou falar, John, a sua pressão deu 11 por 6. Mas na nossa anotação, na nossa anotação aqui, vamos lá, na nossa anotação, PA, pressão arterial anaeroide, que é esse tipo de aparelho, certo? Manual. Deu, né? Se é 11, deu quanto? Deu 110, certo? Por 60. Para o paciente, eu sempre tiro o último zero. Fica 11 por 6, tá? Agora nós vamos no digital, para você ver a diferença. Nós vamos no outro braço, porque tem que esperar um minuto, né? No mesmo braço. E para não perder muito tempo, nós vamos no outro braço. Logicamente, que vai dar uma diferençazinha, né? É de pressão, porque são braços diferentes. Nós iremos colocar esse aparelho digital. Vou logo aconselhando, que não é muito bom você profissional, futuro profissional de saúde, comprar esse aparelho, tá? Lembrando que ele é um pouco diferente, né? O fabricante pede para não deixar o braço relaxado, como eu deixo no outro. Esse daqui, o fabricante quer que a pessoa eleve um pouco, né? Relaxa a mão. Eleve um pouco assim. John, vou deixar você um pouquinho de lado. E aí, eu vou apertar, nesse botãozinho aqui, tá? Deixa a mão assim, relaxada sem estar fechada. E vai verificar a pressão dele. Vamos ver quanto é que dá. Porque se deu 11 por 6, né? Vamos lá ver. Ele não é bom para você verificar a pressão dos pacientes em hospital, tá? Mas, assim, às vezes uma pessoa em casa, que não sabe verificar. Mas lembrando que todos eles têm que ser calibrados, tá bom? Eu, sinceramente, às vezes acabo aqui deixando tenso o braço, né? Mas o fabricante pede para deixar na altura do coração. Deu 114 por 63, certo? Então, vamos aqui, ó. A dele não deu muita diferença, não. Mas aqui, em vez de ser 110 fechado, que é 11 por 6, que eu digo o paciente, aqui já eu vou ter que aproximar para mais ou para menos. Até o 4, 114, eu aproximo para 11, né? 11, o 63 até 4, eu digo aqui esse final, tá? Matematicamente, até o 4, eu aproximo para menos. A partir do 5, eu aproximo para mais. Então, se aqui fosse 115, eu aproximava para 120, que é o 12, né? Mas como deu 4, então vai ser 11 também por 6. O dele deu só um pouquinho diferenciado, né? Mas mesmo assim, esse aparelho ainda, ele é condenado para estar na parte de um ambiente hospitalar. A não ser que seja o monitor. João pode relaxar o braço. Eu espero ter ajudado um pouco vocês na questão de dúvidas em relação a sinais vitais. Qualquer coisa, é só entrar em contato, né? Perguntar ao seu professor, né? E até o próximo vídeo.